Alan percebeu que Kira ficou bem balançada após reencontrar o ex-noivo, Rafael. O advogado resolveu então terminar o namoro com a babá de Ken e Mosquito, até que ela decida se quer ficar com ele, ou com o dono da labrador. No capítulo de sábado, 10 de julho, de salve-se quem puder, Kira sofrerá ao se demitir da função de babá dos filhos do ex-namorado. E, para piorar, na despedida, as crianças irão dizer, a ela que o pai tem uma nova companheira. Ao flagarem, um momento de carinho entre o pai e Júlia, Ken e Mosquito concluíram que a advogada era tão namorada, que Alan tanto queria apresentar a eles. E agora esse mal-entendido, irá parar nos ouvidos de Kira, bem no momento em que ela está com o coração na mão, se despedindo do ex-namorado, e das crianças, às quais a babá se apegou. As crianças ficam desoladas com o pedido de demissão da babá, e tentam convencer Kira não ir embora. Percebendo a tristeza dos pequenos, a babá faz questão de deixar claro, o carinho que sente pelos filhos do advogado. Eu amo vocês dois, vocês sabem, declara a babá. Então não vai embora. A gente também te ama, diz Ken. Você é quase uma segunda mãe pra gente, completa mosquito. Kira quase não consegue conter a emoção ao escutar essa declaração tão especial das crianças, mas continua explicando que precisa mesmo partir. É quando Ken interrompe a babá e joga uma bomba daquelas. Que lindo escutar isso de vocês, meus amores, mas é que, hesita Kira. Eu sei, segunda mãe não pode, porque vai ser a Júlia, revela Ken. A babá se surpreende com a revelação da menina, enquanto Alan fica constrangido e repreende os filhos. No entanto, a bronca do pai só serve para as crianças soltarem o verbo e criarem a maior saia justa entre o advogado e a ex-namorada. Crianças, olha o que vocês vão falar, diz Alan. Ué, você e a Júlia estão namorando, a gente viu, afirma mosquito. Tchau. 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 Tchau.